Bom dia Jairo! Bom dia! Quantos pontos chegaram atrasados? Menos o diretor! E aí, você tá bom? Bom! Aí ó, grande Miele! Beleza? ... ... ... Eu vou colocar sua planta aqui, tá bom? Divertido. Divertido. É um barrerão. E esse forno aqui é um dos melhores do mundo. Esse rec total vai acontecer em três de áreas. Três de áreas, sendo uma aqui. E hoje ainda, agora é meio-dia, a gente está indo para a rua, a gente está indo para o meio do mato, a gente vai procurar um estacionamento, vai fazer umas imagens do estacionamento e vai para o meio do mato, um lugar onde eu já gravei, já fiz algumas produções, inclusive vai fazer a produção lá. Na segunda diária a gente vai fazer uma só com o carro, com o Nissan ali maravilhosinho, bonitinho, vocês já vão ver ele, já vão mostrar mais do carro para vocês. Vai ter só a cena dele daqui a pouco. E depois a terceira diária, algumas coisas lá no escritório da Dandelion, no estacionamento e em vários outros lugares específicos para a gente montar uma luz. Esse é o primeiro momento que a gente fez aqui, a gente fez no estúdio, aqui na casa, aqui no escritório do Rody mesmo, onde ficou aí, foi onde ele cria, onde ele faz as criações, onde ele faz os vídeos, onde ele faz os reviews, é onde ele faz tudo acontecer. Nada mais justo do que a gente começar por aqui. E esse é o carro, está aqui, guardadinho, acabou de ser lavado. Daqui a pouco a gente coloca na estrada, daqui a pouco vocês vão ver ele rodando. Gostei muito dessas rodas dele. E aí, Jabel, Daniel Andrasky, gostou? A gente pode mexer nisso aqui ainda, mas a tarde, basicamente, eu estava pensando em ir nesse estacionamento aqui para fazer, tipo, na ordem do filme, o carro andando, 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 aí você vai chegar nesse estacionamento, para, você desce, a gente faz a transição do pé lá do EA, e quando você sai, na teoria, você estaria lá. Você recebeu? Não sei. Tem uma adreza aí? Não, ele é dentro. É produção, né, mano? Ele é dentro. Não, eu quero só um extra, para caso dê ruim. Mas ele tem cultura, é massa. É, vai sair, Jabel. Ah, chegamos. Eu trouxe os caras no meu spot. Meu local. Cararros. Peraí, peraí, peraí. Vai sair? Vou sair, vai sair. Acho que é mais jogo aqui do lado, aqui, ó. Você acha que é mais jogo esse? Esse aí é mais jogo, né? Não, aqui, ó. Roda aqui. Aqui é mais jogo, cara. É, aqui é fundo. É, aqui é o tamanho do buraco. Dá merda. É muito baixinho esse carro. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ele não levanta, né? Ele não tem aquela suspensão que você escolhe levantar. Eu vou subir por aqui, pela esquerda, mano. Tá gravando. Tá gravando. Tá ligado ali, ó, né? Vou usar mais o seco à direita. Tá ligado, né? Veja o cano ali. Que cano? Tem um cano ali de metal. Onde? Não é? É no poste. Tá certo. Vai meio rapidinho. Vai. Galera. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Como quer, como quer, Jairo? Como quer? Repete aí, Jairo. Aqui, ó. Quem disse que elétrico não faz rali, pô? É isso aí, cara. Boa. Manda pra eles. 23, rapaziada. Caramba. A minha preocupação, que era o Linsalife passar, já tá de boa. Pior parte já foi. Passou. Tá tudo certo. Aí o desafio é passar esse lugar aqui. Eu passava antes com o carro, passo com qualquer carro aqui. Só que você tem que passar muito a milhão. E se a gente passar muito a milhão, a gente suja o Linsalife. E agora? Será que a gente vai meter mesmo a milhão? Se bem que até dá pra andar por aqui, ó. Só que daí aqui já fode, né? É água pura e essa areia que tá aqui embaixo, ela é bem fofa, bem salpicante. Tá pronto? Off road. Off road. Bora. Giovanni! 3, 2, 1... Tá tranquilo, tá tranquilo. Vem no meio, vem bem no meio. E aí, ó. É louco! Ô louco! Que isso, hein? Pra que Frontier se tem o Linsalife, né? Caraca! É isso, entra aí. Ó o pneuzinho. Conta aí, o que nós já gravamos aqui? A gente veio aqui, aí tava tudo um breu, né? Aí tinha alguém ficando assim. E calma aí, na on everything. Era isso que a gente gravou aqui, cara. Easy, easy, easy. Vem aqui, ó. Vem onde tem água aqui, ó. O pior é que foi bem aqui. A gente fez a... Eu ia falar a macumba. Então, tá vermelho por causa do sangue da galinha. A gente fez a fogueira dela bem aqui. O foda da fogueira é que a gente não veio preparado, né? Então tem até um vlog gravando o clipe com baixo orçamento. A gente fez uma fogueirinha assim aqui. E acabou. Teve um take. Rapidinho, foi um... A gente foi assim. Fazer o que tinha que fazer com aquele take lá, porque não tinha nada. Era papel higiênico os caralhos. Era foi foda. Juntamos tudo o que tinha no carro pra queimar. Queimamos papel higiênico, documento do carro, orçamento. Queimamos tudo. E mesmo assim, não adiantou. Só fez cima. E acabou. As pequenas queimamos o manual do carro. Os caralhos. Ó, skills que não pode faltar num diretor. O diretor, antes de ser diretor, ele já trabalhou aonde? Fez tudo. Já foi do... Da Lavacar também. Verdade. Aí, ó. Aqui foi mesmo. Hoje ele tá aí, ó. Dirigindo filmes. Mas ele já trabalhou como Lavacar. Aí você vem no mato desse aqui, ó. Tem a skill. Se não tivesse trabalhado com isso, não teria a skill, Miele. Tem a skill, entendeu? Por isso, faça de tudo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, close friends. Toda vez que alguém voa drone perto de mim, alguém bate. Vamos ver se não tem nada pra bater. Agora, você que é fotógrafo, videomaker, você precisa desse aplicativo aqui, ó. O nome dele é Lumos. Ele mostra aonde o sol nasce. Nesse caso aqui. O sol nascendo, ó. E ele mostra toda a trajetória do sol. Tá vendo? Ele mostra o horário que o sol se põe. Ele mostra onde o sol vai estar. Agora são quatro horas. O sol está exatamente onde ele deveria estar. O sol está exatamente no lugar. E ele vai se pôr às 5h45. 5h45 a gente não tem mais sol. A gente tem sol aqui até às 5h20, mais ou menos. Por conta daquela cabecinha ali que termina. Então, app indispensável pra você que trabalha com isso. Lumos. É fácil. É só baixar e utilizar. Excelente. Olha que legal. O Miele tem um powerbank 65 watts. 65 watts, 30 mil miliamperes. 65 watts, 30 mil miliamperes. Vamos ver se funciona, porque eu tenho que editar um job aqui. Vamos lá. Desligou o Mac? Uou, louco. Está carregando. Olha aí, chora. Meu powerbank. Onde você comprou isso? AliExpress. Compra pra mim. Me vende esse. Olha lá. Está aqui. Está carregando o Dinho lá. A porta. Ah, aí, Veneza. Qual é a porta? Eu vou tentar, mas é verdade. Se não for cabine fechada, eu não mijo, mano. Nem mictório de barra. Olha lá, rapazinha aí. É tipo, trava. Gravando, eu falando. Olha, agora, a longa exposição que a gente fez desse carro. Deixa eu ver se consigo desativar o controle de tração. Desativar o controle de tração. Desculpa, gente. Foi mal, foi mal. Foi mal. Caralho. Vamos, empurra junto, cara. Estou falando sério, mano. Estamos fazendo, estamos fazendo. Aí, ó. Bora. E agora está no real. Adolamos o 4x4 aqui, o Lido. Adolamos. Está abalado ainda. São 6,50. E a gente estava saindo. Cara, tudo feliz. Nada vai dar errado. Não vamos pegar trânsito. E o Fileto pegue o trânsito. E é isso, mano. Passamos ali. A vanzinha passou, mas o Lido ficou, cara. Ficou para o abraço, para contar a história. E atolou legal, mano. Atolou legal. Tudo certo, hein, Lucas? Eu chuto 700. O audiovisual. Quando ele não te derruba, ele te humilha, né? Entendi. No momento estamos humilhados. Mas é isso, né? É o amor pela paixão. É o amor pela paixão. É o escolher se apaixonar. É? Cara, você está com barro até no olho. Vai dar certo, vai dar certo. Tudo pelo filme, tudo pelo filme. Ah, atrás também esquina. Dando e lá, hein? Um, mano. Um, não. Nada. Cagando com a situação. Estamos aqui parados no meio de São Luiz do Puro, né? Do lado do Cristo. Algumas situações aconteceram, umas quais eram que o carro se entalhasse. Aconteceu que aqui dentro do carro, com duas pessoas muito pesadas e o nosso motorista, nada se conversou, né? Estamos aqui esperando. E o Jairo está com medo dos motoqueiros e a gente está vendo o que vai acontecer. Lá no porta-malas. Na parte esquerda aqui, na minha parte. Esquerda baixa. Embaixo de uma... De uma rola removida. Oi. Caralho! Espera aí. Só fica aí. Estou segurando o volante, só. Eu ia sair daqui nem a pau. Não ia, parceiro. Nem a pau. Nem a pau. Não ia sair nunca. Susto, filha da puta. Caralho, mano. Eu olhei e falei que porra é essa, mano. Está bom, está bom. Freia, freia. Espera, espera. Não freia com tudo. Não. Happy. Tem que sair de tudo agora. É verdade, hein? Tem mais umas três postos para frente. Não li para a gente fazer. Só vai junto com o Mar. Olha, eu acho que se a gente passar um paninho, não sai. Aquele paninho com álcool da Copacol. Fechou. Dá de gosto, dá de gosto. Entrou no buracão ali. Essa roda é linda. O carro estava lá. Em algum lugar. Vai, eu mostro lá para vocês. Você não quer sujar o pé? Vem comigo, pessoal. O carro estava aqui, ó. Vai dar 180 reais. Passa o duzentão aqui, hein? Agora no Pix para você. Olha só. Precisou de um guincho. Aqui na BR, é esse aqui, ó. Ele. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, amigão. Oi. O que aconteceu, cara? Eu espirrei. É, mano. A gente queria mostrar que ela é off-road. Não é. Vai. Vamos, mano. Fechou. De resto, está de gosto. Não, está ali. Olha ali em cima, cara. Nossa. Cara, é muito engraçado. Vum. Vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, mano. Fim da primeira diária. De seu livro estar inteiro. Está tudo certo. A gente vai continuar. Tem mais ainda. Mais duas ainda. Tem mais várias diárias. Muitas wrecks ainda pela frente. Agora a gente vai ter que saber o que pode acontecer, né? O pior já aconteceu. Ô, mano. Está style essa tua roupa. É uma roupa moderna. Desenha de calça. Bati um alarme. Você sujou? Você sujou só o tênis. O Lucas deu a vida. Fim da primeira diária. Atolamos um carro. O Rod atolou, né? Nós não fomos nós. Mas ele estava seguindo o caminho ali. Aquele caminho lá que é o caminho que eu gosto. Quando chove, choveu os últimos dias, a semana inteira. Enche de poças. Enche de poças. E não seca lá por nada. Pode ser o que for. Eu acho que o sereno também não deixa secar, não sei. Mas que seja. Atolamos. Conseguimos. O cara do Ginchu foi muito parceiro. Ele cobrou 180 reais só. E deu super certo. As imagens ficaram lindas. Vocês já viram algumas fotos que eu fiz. Esse foi só o primeiro episódio. Tem mais episódios. Talvez mais um episódio sobre esse vídeo. Sobre esse filme. Que a Dona e a Lion está produzindo. Que o Lucas e o Gilmaris estão produzindo. Então aguarde o próximo vlog. Porque se desse foi um caos. E baixe do que está por fim. Eu sou o Caio Franzen. Muito obrigado. Voltei em sempre. Eu sou o Caio Franzen. Legenda Adriana Zanotto